Vem do papar, vem do papar Olha, vocês arrasaram como sempre, bora! Vem do papar, vem da francesa Se a cabarrão chega, faz como a correntesa Vem das terras altas, terra firme é um pouco Vesteiro da ilha, é o povo É o povo da camisa azulada, da guerra do boi É o povo caprichou, bora, caô! Eita, povo orgulhoso, obrigado! Aça que vibra, que chode, que canta feliz e não lago esse coi Negro, veludo, doentudo, meu boi é brinquedo Bora, Fábio! Bora, Fábio! Bora, Fábio! Bora, Fábio! Quem sou? Bora, Fábio! Doce do... Bora! Meu amor, doce do... Canta, canta, canta! A vida é que é amanhã E amanhã 시� E amanhã E amanhã De manhã Tô tomando uma, tô tomando duas Sou o que quiser, eu sou de colher, eu sou de pajé Sou artista, levantador, sou até presidente do túmulo Oi, 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 oi Vem com o mares, vem da francesa Joga barranco, chega forte como correnteza Vem das terras da... Bora com a raça aqui, bora com a raça aqui Vem, vem, quero ouvir É o povo 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 Eita, povo gostoso Aça que viva, que chora, que canta, feliz e não é que se foi Negro, velho, doendo Bate aqui, caô Bate aqui Eu sou torcedor Meu amor Não consigo A vida inteira Amanhã Não me chama, não me espera Amanhecendo com a mazela Eu tô pela rua com o meu amor Alô, garra azul Amanhã De manhã Eu tô pela rua com o meu amor Do outro lado Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, vai Tô tomando uma, tomando duas, tomando três, tomando quatro, cinco Sou até presidente e tudo esse, tomando Parabéns pra você, Marta Braga E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri